Olá, olá pessoal, beleza, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, já vou convidando você a se inscrever, vai clicando ali no botãozinho se inscrever para você não perder nenhuma das novidades que aqui no canal a gente sempre traz. Olha só, se você gosta de marketing digital, renda extra, ferramentas aí de WhatsApp e outras, claro, então faça parte, clica ali e se inscreve até porque não custa nada se inscrever, né? Então hoje a gente vai conversar com você, mostrar as funções, mostrar o que o chat conversa, uma plataforma nova, multi atendimentos, ou seja, com o chip você consegue fazer vários atendentes, criar vários atendimentos, você pode mudar para transferir as ligações e setores, ligações não, os atendimentos, transferir os atendimentos para setores, ou seja, resumindo, uma ferramenta para você que tem uma empresa é fundamental. ter aí no teu escritório, tá? Você que tem aí, serve para qualquer tipo de escritório, tá? Então que tem atendimento, que precisa transferir os atendimentos aí, por setores financeiro, atendente, RH, vários financeiros e que quer, tem esses setores na tua empresa, então você precisa ter essa ferramenta aí, meu amigo, você precisa ter, porque com um chipzinho só aí, você vai ter vários atendentes, nunca vai deixar aí de responder o teu cliente, inclusive tem chatbot inteligente, para você criar aí automações, respostas automáticas, atendendo o teu cliente, então é muito legal e muito bacana, tá? Bom, vou lá na tela já, mostrar o chat converse para você, as funções que ele tem e lembrando que eu vou deixar o link na descrição, é um link onde você, se você, claro, gostou da ferramenta, tem interesse, você vai entrar, vai fazer o que? Vai criar um cadastrinho teu e escolher um plano para você, para tua empresa no caso, tá? São planos aí que ele tem, você escolhe um plano e aí só começar a utilizar, tem o nosso suporte, você vai estar recebendo o nosso suporte e tudo mais para que você consiga aí estar utilizando a ferramenta, tá? Claro que dúvidas, lá vai ter o suporte, vai estar sempre tirando as dúvidas de vocês, vai ter aí os vídeos, no setor da própria ajuda aí, da ferramenta tem ajuda para ajudar você, tá? Então, vamos lá para a tela. Muito bem, muito bem, essa aqui é a ferramenta, então, chat converse, tá? É um lançamento, chat converse, uma ótima ferramenta aqui, ó, show de bola para você usar aqui, ó, nesse formato aqui, olha que bonito que fica, se você quer mais, quer claro, quer escuro, inclusive vou deixar no escuro, tem um sonzinho que toca quando tem uma mensagem nova, é, 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 toca aqui, então se você não quer, quer ouvir esse sonzinho, você baixa o volume aí, atualizar aqui é para dar uma atualizada, é, mensagens que chegaram, notificação e tudo mais, aqui para você visualizar o teu perfil, tá? Então, bem simplesinho, aqui nós já estamos na aba de atendimento, tá? Então, aqui mensagens que estão abertas, né? Mostra aqui, as que estão aguardando, é quando a pessoa chama já no, o teu, o teu contato da tua empresa, já vai ficar aqui aguardando, né? Quando você criar um, um, um bot de automação, ele vai começar a fazer o que? O envio de automação, e se o cliente pedir para conversar com um atendente, aí você vai entrar atendendo ele, enviando, aceitando, vai ter um botão aqui, eu estou aqui, é, deixando, é, como se diz aqui, meio que foscado aqui a imagem para não mostrar aqui as pessoas, mas vai ter um botão aqui para você aceitar, e assim que você aceitar, vai, o contato ele vem para esta parte aqui, nem atendendo, vai abrir as conversas aqui, né? Por exemplo, se eu abrir aqui a conversa aqui, vai abrir toda a conversa aqui para que a, no caso que você esteja atendendo, né? Tem um bot aqui que atende, e aí depois já entra você atendendo aqui, tá? Então, é bem bom, é ótimo, todos os atendimentos que você já terminou de atender, você vai clicar em finalizar, e eles vão vir aqui para a aba de resolvidos, tá? Então, aqui temos as filas que você pode colocar cliente, cliente, é, tipo um chatbot que eu coloquei aqui, né? Que ele já envia aqui a sua, a pessoa já, primeiramente já coloca se ela é cliente ou se ela não é cliente aqui, da nossa, da sua empresa, tá? Aqui você poderia estar colocando tags, né? Tags para facilitar o teu atendimento, por exemplo, você vai colocar aqui que, é, ele é um cliente, já é cliente, não é cliente, é, adquiriu, é cliente da ferramenta tal, é um cliente do produto tal, é cliente tal, para você depois, quando atender, é, vai saber o que, quem é esse atendente, o que ele fez, o que ele já teve de contato com a tua empresa, tá? Então, é bem bacana, tá? Então, aqui, pessoal, respostas rápidas, também tem aqui na ferramenta, onde você pode estar colocando aqui as respostas rápidas, aquelas que tem aí no WhatsApp também, né? Você vai clicar aqui em nova resposta, e por exemplo, vai colocar um atalho aqui, como que, como funciona, dá um exemplo, aí você vai colocar a resposta, funciona da seguinte forma, tal, 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 você coloca um link aí do vídeo, mas coloca a resposta e clica em salvar, sempre vai ficar prontinho aqui, uma resposta pronta, porque você já envia na hora, rapidamente, prontinho para a pessoa aí, tá? Então, é bem bacana esse daí, é bem legal mesmo, tá? Ó, até, inclusive, até, eu vou fazer um aqui, ó, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês, sobre uma ferramenta, se acaso a pessoa, ela perguntar, olha só, então, como é que eu faria aqui? Eu vim, eu vim aqui, nova resposta, aqui, ó, como, por exemplo, como funciona, funciona o Zap Marketing, que é uma outra ferramenta que a gente tem também aqui, então, eu colocaria a resposta toda aqui, ó, tá? Ó, toda aqui, aqui, beleza, ó, o vídeo eu vou deixar sem o vídeo de representação, deixa eu só atualizar esse vídeozinho aqui, então, pessoal, atualizei o link aqui, ó, coloquei um vídeozinho aqui, pronto, né? Agora fica bem bonito, eu tenho todas as funções, no caso, aqui, né? Tudo que ele proporciona, eu clico em salvar, aqui, é como um exemplo, você poderia estar colocando outras coisas aqui, né? Esse aqui é um atalho, então, né? Então, aqui, ó, se a pessoa colocar como funciona, eu posso estar clicando ali nesse atalhozinho para enviar aqui uma resposta rápida para as pessoas, tá? Depois, excluir ou editar, tá? Então, respostas rápidas é nesse formato aí que você pode estar colocando ali, tá? Temos aqui um formato do Kanban também, né? Então, aqui, o Kanban é aquilo ali, ó, ferramenta, por exemplo, aqui, ó, clientes do Chat Converse, que é esse aqui, eu posso estar colocando eles aqui, ó, puxando para cá, colocando, né? Posso estar colocando, criando outro Kanban aqui, no caso, né? Posso estar colocando aqui, daí o que acontece? Para criar esses Kanban aqui, essa questão de organização, na verdade, é uma organização, para você manter tudo organizado, você vem aqui, ó, em Tags, né? Podem ver que aqui eu criei umas Tags, ó. Então, se você criar uma Tag nova, por exemplo, aqui, ó, Cliente Novo, se eu criar aqui Cliente Novo, colocar aqui uma cor amarelinho, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, deixamos aqui, beleza, ó, vou adicionar. Agora, quando entrar aqui, por exemplo, depois que eu criei, ó, criei a Tag aqui, né, do, reprisando aqui, eu criei a Tag como Cliente Novo, agora aqui em Atendimentos, em Atendimento, quando entrar algum cliente aqui, que eu salvar, por exemplo, eu colocar aqui a conversa que eu estava antes, se eu colocar aqui, ó, como Cliente, olha aqui, ó, Cliente Novo, eu posso estar salvando ele como um Cliente Novo, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui Cliente Novo, tá? Posso estar salvando aqui, ó, uma Tag como Cliente Novo, e aqui embaixo, pessoal, ó, vocês podem estar, talvez, vendo bem fraquinho aqui, mas vai estar aqui, ó, Cliente Novo, tá? Vai estar aqui marcado como Cliente Novo, tá? Apesar de que lá no chatbot que eu coloquei no início, eu já peço se é Cliente ou não é, e fica marcado aqui, sou o Cliente ou não sou o Cliente, pra mim perceber, tá? Então, é bem legal. Kanban aqui, então, resumidamente, é uma área onde você deixa tudo mais organizado, tá? As suas conversas aqui, ó, você pode estar transferindo tudo, ó, pra cá ou pra lá, você pode mudar como você desejar, tá? Então, olha só, tarefas, você não precisa ficar, você pode estar anotando suas tarefas, tudo que você tem no teu dia a dia, hoje eu preciso fazer isso, isso, isso e aquilo, vai anotando aqui, vai adicionando as tuas tarefas do teu dia a dia aí, tá? Lista de contatos, então, aqui fica todos os contatos que você, que já entraram em contato com você, que já conversaram com o tio, você pode importar os contatos, adicionar mais algum contato manual aqui ou exportar os contatos, tá? Então, beleza, então, contatos, a gente tem o agendamento, você pode estar agendando o envio de mensagem aqui, ó, tá? Independentemente pra, se for daqui um mês, dois meses, um ano, essa mensagem, essa plataforma, ela é, como ela é hospedada em nuvem, sempre você pode desligar a tua máquina, pode desligar a tua máquina, deixar desligada a tua máquina, teu celular e vai ser enviada a mensagem de qualquer forma, tá? Então, o agendamento aqui, ele funciona com a máquina desligada, independente do dia, vai enviar a mensagem que foi agendada, tá? Clica aqui em novo agendamento e clica e cria uma mensagem aí pra agendar e enviar, tá? Então, as tags, coloquei aqui como eu já mostrei pra vocês, se você quiser depois excluir isso aqui também, né? Pode ali já excluir rapidinho também, tá? O chat interno é pra as pessoas que estão, por exemplo, conversando entre um setor com outro dentro da sua empresa, esse é o chat interno, pessoas que podem estar conversando entre elas dentro da empresa, tá? Então, aqui o setor de ajuda, tá? A gente tá montando os vídeosinhos todos, explicação aqui dentro, pra que as pessoas visualizem tudo aqui dentro da plataforma mesmo, como funciona cada passo, como fazer várias coisas, vai ter sempre atualizações, sempre tá tendo atualizado aqui, tá? Até porque a gente trabalha com isso, então a gente sempre vai estar criando vídeo novo, atualizando e mantendo a ferramenta atualizada. Então, se você vir aqui, aqui já tem algum vídeo mostrando todas as opções também da ferramenta, tá? Então, aqui os dashboards, aqui no dashboard aqui você acompanha tudo o que tá acontecendo aqui, tá? Então, você vê aqui as pendências, o que tá acontecendo, o que foi realizado, tempo de espera, tempo de atendimento, os leads, tá? Aqui a avaliação do atendente, então tudo bem legal, tem os gráficoszinhos aqui, ó, que você consegue acompanhar, filtrar, então é um filtrar aqui, né? Bem intuitivo aqui, tá? Campanhas é aqui onde você faz o envio de mensagens em massa pros seus clientes, tá? Então, você pega uma lista ali, uma lista de contatos, e você faz o quê? Envia mensagens em massa pra todas as pessoas que estão aqui, ó. Você pode estar colocando uma lista de contatos, como diz aqui, ou a lista de contatos que as pessoas que já entraram em contato com você, que já são, no caso, seus leads quentes, que já conversam com você, tá ok? Temos aqui o setor de informativos, pra você ficar sempre antenado e ligado aí na ferramenta, as conexões, onde você vai fazer conexões, vai adicionar contatos aqui, vai adicionar os atendentes aqui, os números de celulares, no caso, né? Aqui vai fazer as leituras, os números de celulares, você vai colocar aqui. Fila e bot, aqui é onde que você vai criar a sua automação de atendimento, tá? Então, fila e bot são o quê? É a criação, na verdade, de um seu chatbot, onde ele vai te atender de forma tudo automática, enviando mensagens automatizadas para seus clientes, tá? E aqui, pessoal, em número de usuários, aqui é os atendentes, que você vai colocar, adicionar atendentes que você quiser, conforme o plano que você aderir, você vai criar e vai colocar quantos atendentes você quiser colocar aqui. Se você pegou o plano básico ali, por exemplo, que é um chip e cinco atendentes, você tem direito de clicar e colocar cinco atendentes aqui pra atender a sua empresa aí, tá ok? Aí temos também configuração da API, a ferramenta proporciona isso, e as configurações aqui, que é o básicozinho que você deixar aí configuradinho a tua ferramenta, mas isso aqui você não precisa se preocupar, porque quando você adquire a ferramenta, você já tem acesso a suporte pra ter auxiliar e tirar todas as suas dúvidas também. E claro, a gente já tá adicionando os vídeos, não ajuda pra que você saiba tudo como utilizar da melhor forma esta plataforma, tá? Então pessoal, é assim que mais ou menos tem a... é sobre as funções aqui da plataforma, tá? E o que acontece é o seguinte, pessoal, a gente vai tá sempre agora alimentando com muito mais funções, vamos tá ajustando as funções, ela vai ficar cada vez melhor. Então bote, conversa, converse e você tem o link aqui na descrição, se você gostou e ficar com interesse aí, só clicar ali na descrição e fazer aí sua aquisição, ok? Muito bem, espero que você tenha gostado aí, claro, se você ficou com alguma dúvida, comenta na descrição do vídeo e lembrando e reforçando, assim que você faz o teu plano aqui no chat converse, tá? Logo você tem acesso aí, o pessoal já entra em contato com você do suporte, tirar suas dúvidas, conversar com você, te dar aí um suporte já de primeira pra que você tenha aí o melhor, aproveite, né? Ao máximo, todos os quesitos aí e funções que a ferramenta pode te proporcionar pra você e sua empresa, tá ok? Então, link na descrição do vídeo e eu volto logo mais, mais novidades, vamos falar mais, muitos vídeos a gente vai fazer falando mais sobre a ferramenta, tá ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, foi! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus